Produtinhos do dia recebidos do Wish Shop, Double Eye Shadow e Catline. Esse duo de sombra eu comprei no Wish, da marca Dior's. Esse é o número 2. Ele é retrátil, cremoso e é cintilante. Eu achei bem prático, gostei muito dele porque é um tom neutro, né? Bem clean, facinho de passar e combina com tudo. Esse é o Eyes Catline que eu comprei no shopping. Esses dois produtos eu comprei lá na época do Black Friday. No final do vídeo eu mostro aí as datas que eu comprei e a data que chegaram os produtos, assim como os valores também. Esses moldes de gatinho tem 10 maneiras de usar. Eu escolhi esse número 8. Depois de usar esse molde eu fiz manualmente mesmo, finalizando. E aí, o que vocês acharam? Facilita ou não? Eu até gostei. Depois eu vou testar os outros números também. Esse foi o resultado então destes dois produtinhos, recebidos do Wish e do Shopping. E antes que eu me esqueça, eu usei o batom da TG. Usei o delineador líquido da MAC's Love. Espero que tenham gostado, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e até a próxima. Beijos e fui. Fui pra esse daí.